E a polícia encontrou um desmanche de carros hoje em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. O desmanche funcionava nessa casa aí. No local foram encontrados três carros roubados, todos já com sinais de adulteração. Duas mulheres que estavam na casa foram presas e uma delas inclusive está grávida. Agora a polícia quer saber quem roubou os veículos, quem fez as adulterações e para onde os carros seriam levados. A polícia também procura o dono dessa casa.